Você, me faz querer desacelerar, sou cansada de pôr durar, o que eu quero é você É uma nova silêncio, eu pedi acelerar Você, me faz querer desacelerar, sou cansada de pôr durar, o que eu quero é você É uma nova silêncio, eu pedi acelerar Você, me faz querer desacelerar, sou cansada de pôr durar, o que eu quero é você É uma nova silêncio, eu pedi acelerar Você, me faz querer desacelerar, sou cansada de pôr durar, o que eu quero é você É uma nova silêncio, eu pedi acelerar Você, me faz querer desacelerar, sou cansada de pôr durar, o que eu quero é você É uma nova silêncio, eu pedi acelerar Legenda por Sônia Ruberti